SR Filmes é melhor que tá tendo, entendeu ou não entendeu? Subi a cobra, cê vai pra vato veneno A cama é o ringue, o meu golpe é violento Na madrugada fria, senta entrando o instrumento E com a sequência de pau lá dentro, ela vai gozando no movimento Com a sequência de pau lá dentro, ela vai, ela vai todo o movimento Ela é acostumada a sentar no pau lá dentro, ela vai lá dentro, ela vai lá dentro Com a sequência de pau lá dentro, ela vai lá dentro Com a sequência de pau lá dentro Com a sequência de pau lá dentro, ela vai lá dentro Com a sequência de pau lá dentro, ela vai lá dentro Com a sequência de pau lá dentro, ela vai lá dentro Ela é acostumada a sentar no pau lá dentro, ela vai lá dentro Com a sequência de pau lá dentro, ela vai lá dentro Com a sequência de pau lá dentro, ela vai lá dentro Com a sequência de pau lá dentro, ela vai lá dentro Com a sequência de pau lá dentro, ela vai lá dentro Com a sequência de pau lá dentro, ela vai lá dentro Com a sequência de pau lá dentro, ela vai lá dentro Com a sequência de pau lá dentro, ela vai lá dentro Baby, baby, você cresceu agora, aguenta valendo Se tu subir a cobra, cê vai prova do veneno A cama é um ringue e o meu golpe é violento Na madrugada fria, senta entrando o instrumento Na madrugada fria, senta entrando o instrumento E com a sequência de pau lá dentro, ela vai gozando no movimento Com a sequência de pau lá dentro, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela é em movimento Ela é acostumada a sentar no paladento Ela é acostumada a sentar no paladento Ela é acostumada a sentar no paladento Ela volta dentro Ela volta dentro S.R. Filmes é o melhor que tá tendo Entendeu ou não entendeu?